Ok, Ken, esse super mega álbum de fotos está pronto. E nós pedimos para o Love Handle passar aqui para tocar ao vivo. Beleza, galera, agora é pra valer. Eu preciso ver para anotar as mudanças. Mas é claro, é você quem manda. Isso mesmo. Seu jeito de tocar me barra convenceu E o sanduíche do seu tio a gente comeu Sofá você tomou e se intoxicou Seu olhar logo me conquistou E você nunca diz quando pedido eu estou É um alvo, um desejo gigante todo sobre você A minha ansiedade põe meus namorados todos para fugir Mas você ainda está comigo Lembranças vamos produzir Lembranças vamos produzir Seu anúncio de sandália foi um sucesso E quando a árvore salvou foi bem controverso É um álbum 3D gigante É um álbum 3D gigante É um álbum 3D gigante Todo sobre você Todo sobre você Ficou ótimo, gente, mas no refrão é si maior Eu falei! Foi o que eu toquei! É um álbum de tamanho normal E todo sobre você Todo sobre você